Nos aproximamos do fim de fevereiro. Na Roma Antiga, o fim de fevereiro era o fim do ano e desde a época de Júlio César, a cada quatro anos após o dia 28 de fevereiro, adicionamos um dia, 29 de fevereiro. Por quê? A resposta é porque o tempo que nós levamos para percorrer nossa órbita não é de 365 dias, mas de 365 dias e um quarto de dia. A Terra chega no fim do dia 28 de fevereiro aqui. Ela precisa de um quarto de dia para completar um ano. A Terra continua seu percurso. E como ela começou esta nova viagem com um deslocamento de um quarto de dia, ao fim de um ano, quando ela volta para o dia 28 de fevereiro, ficam faltando dois quartos de dia, meio-dia. Um ano depois, três quartos de dia. E no quarto ano, quatro quartos. Falta um dia inteiro. De quatro em quatro anos, para compensar o ritmo diário da Terra e sua viagem anual, acrescentamos o famoso 29 de fevereiro.